E olha, hoje é segunda-feira, é dia da nossa coluna com o Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa e hoje ele fala sobre a Princesa Isabel e as contribuições dela para a agricultura brasileira. Vamos acompanhar. Olá, esta semana comemoramos no dia 3 de maio mais o aniversário da assinatura pela Princesa Isabel da Lei Áurea que terminou com o que ainda restava no Brasil de escravidão. A Princesa Isabel foi uma mulher extraordinária. Ela foi a primeira mulher a governar o Brasil em diversas ocasiões que assumiu o trono durante viagens internacionais de Dom Pedro II. Ela também foi a primeira mulher senadora, não é? Ela promulgou a Lei do Vente Livre, militou muito na causa abolicionista, pagou do próprio bolso a liberdade de muitos escravos inclusive eliminando todos os escravos que ainda restavam no município de Petrópolis. Essa mulher tinha planos para a agricultura brasileira. Ela militou a favor da vinda de colonos da Europa para construir, como dizia Dom Pedro II, uma nova agricultura de base familiar ao lado dessa grande agricultura dos fazendeiros de café, de cana-de-açúcar. Dom Pedro fez acordos com as monarquias europeias, não é? Da Espanha, da Alemanha, da Itália, da Rússia e também do Japão. E essas pessoas vieram e efetivamente ocuparam, colonizaram o sul do Brasil, construíram uma nova agricultura. Seus filhos migraram para o Mato Grosso, lá também desenvolveram agricultura, desenvolveram o Centro-Oeste. E hoje seus netos, bisnetos, estão desenvolvendo agricultura no Mato Piba, desenvolvendo agricultura nos cerrados de Roraima e do Amapá. Foi fundamental essa transformação da agricultura. Trouxe também trabalhadores para ocuparem o lugar dos escravos em lavouras, não é? Mas em novas bases sociais e econômicas. Mulher extraordinária que ainda sofrendo do exílio, apoiava os brasileiros, apoiou Santos Dumont, etc. E uma personagem como essa tem gente hoje querendo apagar da história. É impressionante o pensamento totalitário que tenta tirar até dos livros de história, das escolas, o fato e os atos dessa princesa. Tão extraordinária. Agora, por mais que se tente, ninguém tem como apagar uma figura como a Princesa Isabel e uma lei que nós chamamos de Áurea.